Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Foi só uma noite com você, e eu nunca senti tanto pra ser assim. Você me fez enlouquecer, e me apaixona perdidamente por você. Colo teu corpo no meu corpo e vem me amar, porque estou louco pra te beijar. Por favor não esquece a nossa noite de amor, só quero repetir a dose, por favor. Colo teu corpo no meu corpo e vem me amar, porque estou louco pra te beijar. Por favor não esquece a nossa noite de amor, só quero repetir a dose, por favor. Quando a gente ama de verdade. Tudo pode acontecer Foi amor a primeira vista E eu me apaixonei por você A solidão não mora mais em mim Você iluminou o meu coração Dou a minha vida por você Vem me aquecer do frio da solidão Colo teu corpo no meu coração Colo teu corpo no meu corpo e vem me amar, porque estou louco pra te beijar. Por favor Por favor não esquece a nossa noite de amor, por favor. Por favor não esquece a nossa noite de amor, só quero repetir a dose, por favor. Colo teu corpo no meu corpo e vem me amar, porque estou louco pra te beijar. Por favor Por favor não esquece a nossa noite de amor, só quero repetir a dose, por favor. Música 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 Erivan Rios ao vivo, volume 2 Música Porque você não liga mais pra mim, não quer mais saber de mim, e diz que eu não sigo pra você. Música Eu já estou cansado dessa vida, procuro uma saída, mas não consigo te esquecer. Música A noite o pesadelo é solidão, vem me dar o teu coração, porque sem ele eu não vou viver. Música Você é o grande amor da minha vida, é pra mim uma estrela perdida, que eu achei e não quero perder. Música Música Porque você não liga mais pra mim, não quer mais saber de mim, não quer mais saber de mim, não quer mais saber de mim. Música E diz que eu não sigo pra você. Música 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 Você é o grande amor da minha vida, você é o grande amor da minha vida, é pra mim uma estrela perdida, que eu achei e não quero perder. Música Música Larga tudo e vem correndo para os meus braços, deixa a solidão de lado, porque eu não vivo sem você. Música 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 Eu sei que você achou que eu tô diferente, e que não sou mais aquele cara inocente, que você deixou. Música Eu sei que tudo ficou no passado, e foi cada um pro seu lado, só resta agora as lembranças desse amor. Música Eu sou seu bem, eu sou seu bem, não adianta disfarçar, e mais um dia desse a gente vai se encontrar, sem querer mais uma vez. Música Eu sei que você, eu sei que você ainda gosta de mim, eu vejo nos seus olhos, quando olha pra mim. Música Nunca esqueceu, nunca esqueceu, que eu fui seu primeiro homem, e que as vezes você pega o telefone, mas tem vergonha de ligar pra mim. Música 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 O seu coração quase acelerou, viu nosso mundo quase desabou, quando a gente se bateu um no outro. Música Eu sei que você achou, que eu tô diferente, e que não sou mais aquele cara inocente, que você deixou. Eu sei que tudo ficou no passado E foi cada um pro seu lado Só restam agora as lembranças desse amor Eu sou seu bem, não adianta disfarçar E mais um dia desse a gente vai se encontrar Sem querer mais uma vez Eu sei que você ainda gosta de mim Eu vejo nos seus olhos Quando olha pra mim Nunca esqueceu que eu fui o seu primeiro homem E que às vezes você pega o telefone Mas tem vergonha de ligar pra mim O meu amor foi o único na sua vida Eu sei que você não tem saída E quando tá sozinho lembra de mim e começa a chorar E quando tá sozinho lembra de mim e começa a chorar E quando tá sozinho lembra de mim e começa a chorar E quando tá sozinho lembra de mim e começa a chorar E quando tá sozinho lembra de mim e começa a chorar Música Vejo que a saudade me deixou aqui sozinho Fiquei sem teu amor, fiquei sem teus carinhos É como se o mundo perdesse o brilho do luar É tão difícil viver sem poder te amar Sei que estou sozinho, tentando te esquecer Quando penso enlouqueço, que um dia amei você Se vier atrás de mim, eu não sei o que fazer A carne é fraca e eu vou me ceder Música Olhando esses teus lábios, é difícil esquecer Mexe com a minha mente, me arrepia de prazer Esses olhos cor de mel, é pura sedução Bate forte no meu peito, ao te ver meu coração Sei que estou sozinho, tentando te esquecer Quando penso enlouqueço, que um dia amei você Se vier atrás de mim, eu não sei o que fazer A carne é fraca e eu não sei o que fazer A carne é fraca e eu vou me ceder Sei que estou sozinho, tentando te esquecer Quando penso enlouqueço, que um dia amei você Se vier atrás de mim, eu não sei o que fazer A carne é fraca e eu vou me ceder Pra você A carne é fraca e eu vou me ceder Tivemos um caso passado Foi bom ficar com você Transamos loucamente E tudo rolou sem querer Mas de repente você mudou E de mim não quis saber Já não sei mais o que faço Pra tentar te esquecer Se eu te vejo, fico arrepiado O meu corpo só deseja você Já não sei mais o que faço Pra tentar te esquecer Se eu te vejo, fico arrepiado O meu corpo só deseja você Eu sei você não vale nada Isso eu já percebi Mas transar com alguém assim Foi algo que eu nunca senti Nossa madrugada foi tão gostosa Sei que nunca vou esquecer Uma mulher assim como você Vai demorar, me dá prazer Te quero mais uma vez Te quero mais uma vez Mesmo sabendo que vou te perder Já não sei mais o que faço Já não sei mais o que faço Pra tentar te esquecer Se eu te vejo, fico arrepiado O meu corpo só deseja você Já não sei mais o que faço Pra tentar te esquecer Se eu te vejo, fico arrepiado O meu corpo só deseja você É, 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 é Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É difícil se separar. Brigas de amor parece coisa de novela. A gente sempre fica naquela. E não se consegue largar. Brigas de amor são coisas de um belo casal. Em um minuto está tudo bem. Em outras horas ficam demais. A gente é assim. Não devemos nada a ninguém. A gente se abraça, se ama, se beija. E depois da transa fica tudo bem. A gente é assim. Não devemos nada a ninguém. A gente se abraça, se ama, se beija. E depois da transa fica tudo bem. E nessa loucura, são vinte e quatro horas de amor. Como as vinte e quatro horas de brigas. Somos quarenta e oito horas de calor. Brigas de amor. São coisas de um belo casal. Em um minuto está tudo bem. Em um minuto está tudo bem. Em outras horas ficam demais. A gente é assim. Não devemos nada a ninguém. A gente se abraça, se ama, se beija. E depois da transa fica tudo bem. A gente se abraça, se ama, se beija. E depois da transa fica tudo bem. A gente se abraça, se ama, se beija. E depois da transa fica tudo bem. A gente se abraça, se ama, se beija. E depois da transa fica tudo bem. Música Amanheceu o dia na cidade, eu não consigo te esquecer É demais esta saudade, que eu sinto por você A minha vida está tão perdida, o vazio tenta me vencer Já não sei mais o que faço, pra viver sem você Os seus olhos é minha luz, os seus beijos é a razão O seu sorriso é pra mim, a única fonte da paixão Maravilha, nossas vidas, e por tudo que a gente passou Maravilha, nossas vidas, dos nossos climas de amor Maravilha, nossas vidas, e por tudo que a gente passou Maravilha, nossas vidas, dos nossos climas de amor Maravilha, nossas vidas, e por tudo que a gente passou Maravilha, nossas vidas, e por tudo que a gente passou Maravilha, nossas vidas, e por tudo que a gente passou Maravilha, nossas vidas, e por tudo que a gente passou Maravilha, nossas vidas, e os nossos climas de amor Maravilha, nossas vidas, e por tudo que a gente passou Maravilha, nossas vidas, e por tudo que a gente passou Maravilha, nossas vidas, e por tudo que a gente passou Maravilha, nossas vidas, e dos nossos climas de amor Tchau, tchau. Quando lembro de nós dois, não consigo me conter É tão grande a minha dor, não dá pra esquecer O tempo que eu perdi, vivendo com você Foi só pesadelo, não quero mais saber Segue o teu caminho, procure e me esqueci Porque não quero mais, fica com você Por você eu chorei, por você eu sofri Passei dias me lamentando, mas venci Agora você chega aqui, dizendo que me ama Falando versos de amor, só para me levar pra cama Eu sei que é tarde demais, você me perdeu Aquele que tanto te amava, te esqueceu Quando alguém te perguntar Por que nós dois se separou? Não diga o motivo, só responda porque não me deu valor Eu sei que você não tem coragem, de falar do nosso amor Mas não vai esconder a verdade, por onde você foi Por você eu chorei, por você eu sofri Passei dias me lamentando, mas venci Agora você chega aqui, dizendo que me ama Falando versos de amor, só para me levar pra cama Eu sei que é tarde demais, você me perdeu Aquele que tanto te amava, te esqueceu Por você eu chorei, por você eu sofri Passei dias me lamentando, mas venci Agora você chega aqui, dizendo que me ama Falando versos de amor, só para me levar pra cama Eu sei que é tarde demais, você me perdeu Aquele que tanto te amava, te esqueceu Aquele que tanto te amava, te esqueceu Ériba Rios, fazendo a nova história, volume 2, ao vivo Fotos jogadas pelo chão, e eu sozinho nessa solidão Pensando em você Me bate um vazio no coração, feito um louco perdido na contramão Sem ter pra onde correr A noite o desespero aumenta mais, te procuro e não te encontro mais Aonde está você? Eu já não sei mais o que faço Ando à procura do teu abraço Mais do que fazer? Só o teu calor me aquece Sem você o meu corpo padece Preciso de você Eu já não sei mais o que faço Ando à procura do teu abraço Mais do que fazer? Só o teu calor me aquece Sem você o meu corpo padece Preciso de você Música Música Fotos jogadas pelo chão E eu sozinho nessa solidão Pensando em você Me bate um vacio no coração Feito um louco perdido na contramão Sem ter pra onde correr A noite o desespero aumenta mais Te procuro e não te encontro mais Aonde está você? Eu já não sei mais o que faço Ando à procura do teu abraço Mais o que fazer? Só o teu calor me arquece Sem você o meu corpo padece Preciso de você Preciso de você Preciso de você Eu já não sei mais o que faço Ando à procura do teu abraço Mais o que fazer? Só o teu calor me arquece Sem você o meu corpo padece Preciso de você E aí E aí Eu já não sei mais o que fazer? Eu já não sei mais o que fazer? Eu já não sei mais o que fazer? E aí Eu já não sei mais o que fazer? Quando você me deixou Você ficou com o outro Na minha frente E toda feliz Beijava o cara Só para Me provocar Mas o meu coração Não aguentou Tanta dor Agora que eu te esqueci Você começa Me ligar Eu te amei Mas você nunca quis saber de mim Me entreguei Mas você nunca estava nem aí Hoje eu sei Por que amar sozinho e sofrer Foi superando a dor Infelizmente agora eu não posso fazer Nada por você Eu te amei Mas você nunca quis saber de mim Me entreguei Mas você nunca estava nem aí Hoje eu sei Por que amar sozinho e sofrer Foi superando a dor Que eu consegui Te esquecer Pra te dar uma segunda chance É mais difícil pra mim Quando lembro das humilhações que passei Ainda dói aqui Os momentos que vivi Suportando longos dias E as palavras E as palavras que você me falou Não saem de mim Eu te amei Mas você nunca quis saber de mim Me entreguei Mas você nunca estava nem aí Hoje eu sei Por que amar sozinho e sofrer Por que amar sozinho e sofrer Infelizmente agora eu não posso fazer Nada por você Eu te amei Eu te amei Mas você nunca quis saber de mim Me entreguei Eu te amei Mas você nunca estava nem aí Hoje eu sei Por que amar sozinho e sofrer Foi superando a dor E eu consegui Te esquecer Foi superando a dor E eu consegui Te esquecer Foi superando a dor E eu consegui Te esquecer Foi superando a dor E eu consegui Comprei o fusca velho e todo mundo comentou Botei um só potente, a mulherada endoidou Xenom, banco de couro, aro 17 Com suspensão lá, o meu fusquinha sobe e desce Comprei o fusca velho e todo mundo comentou Botei um só potente, a mulherada endoidou Xenom, banco de couro, aro 17 Com suspensão lá, o meu fusquinha sobe e desce Sobe, desce, sobe, desce Com suspensão lá, o meu fusquinha sobe e desce Sobe, desce, sobe, desce Com suspensão lá, o meu fusquinha sobe e desce Cheguei em Salvador, fiz uma adaptação Botei teto só lá, meu fusca agora é um avião Sobe, desce, sobe Desce a mulherada toda, agora quer entrar no help Sobe, desce, sobe Desce a mulherada toda, agora quer entrar no help Comprei o fusca velho e todo mundo comentou Botei um só potente, a mulherada endoidou Xenom, banco de couro, aro 17 Com suspensão lá, o meu fusquinha sobe e desce Comprei um fusca velho e todo mundo comentou Botei um só potente, a mulherada endoidou Xenom, banco de couro, aro 17 Com suspensão lá, o meu fusquinha sobe e desce Sobe, desce, sobe, desce Com suspensão lá, o meu fusquinha sobe e desce Cheguei em Salvador, fiz uma adaptação Botei teto só lá, meu fusca agora é um avião Sobe, desce, sobe Desce a mulherada toda, agora quer entrar no help Sobe, desce, sobe Desce a mulherada toda, agora quer entrar no help Sobe, desce, sobe Desce a mulherada toda, agora quer entrar no help Desce com o bumbum no chão, novinha gostosa Chegou a dançar do momento que é a nova sensação A novinha vai descer com o bumbum no chão Chegou a dançar do momento que é a nova sensação A novinha vai descer com o bumbum no chão E desce com o bumbum no chão, desce com o bumbum no chão Dá uma empinadinha com a mão no paredão E desce com o bumbum no chão, desce com o bumbum no chão Dá uma empinadinha com a mão no paredão Essa dança começou lá em Salvador É sucesso no Recife e agora já estourou Chegou a dançar do momento que é a nova sensação Chegou a dançar do momento que é a nova sensação A novinha vai descer com o bumbum no chão Chegou a dançar do momento que é a nova sensação A novinha vai descer com o bumbum no chão E desce com o bumbum no chão, desce com o bumbum no chão Dá uma empinadinha com a mão no paredão E desce com o bumbum no chão E desce com o bumbum no chão, desce com o bumbum no chão Dá uma empinadinha com a mão no paredão E desce com o bumbu no chão, desce com o bumbu no chão Dá uma empinadinha com a mão no paredão E desce com o bumbu no chão, desce com o bumbu no chão Dá uma empinadinha com a mão no paredão Dança gatinho, dança Brasil Faz feliz o coração partido Sem noção e atendido Que por ela se quebrou Essa vida é cheia de incertezas Mas sua delicadeza Fez nascer em mim o verdadeiro amor Você chegou e me olhou Me seduzindo com seu jeito de mulher E me deixou louco de amor Apaixonado por o meu neném O seu olhar me fez pensar Que o sentimento pode se encolar Quero dizer que sem ti não posso ficar Faz feliz o coração partido Sem noção e atendido Se por ela se quebrou Essa vida é cheia de incertezas Mas sua delicadeza Fez nascer em mim o verdadeiro amor Música Música Você chegou e me olhou Me seduzindo com seu jeito de mulher Me seduzindo com seu jeito de mulher E me deixou louco de amor Apaixonado por o meu neném Apaixonado por o meu neném Faz feliz o coração partido Sem noção e atendido Sem noção e atendido Se por ela se quebrou Música Essa vida é cheia de incertezas Mas sua delicadeza Fez nascer em mim o verdadeiro amor Música Faz feliz o coração partido Sem noção e atendido Que por ela se quebrou Música Essa vida é cheia de incertezas Mas sua delicadeza Fez nascer em mim o verdadeiro amor Música Quero dizer que sem ti não posso ficar Música Música